Os nova-iorquinos entraram mais uma vez na noite deste 31 de outubro, no espírito do Dia das Bruxas e as ruas da metrópole norte-americana, encheram-se de esqueletos, vampiros, zombies e fantasmas, por ocasião do 50º aniversário do desfile anual do Halloween. Apesar do ambiente festivo, as celebrações decorreram sob um olhar particularmente atento das autoridades depois dos episódios de tensão registados em Nova Iorque, com vários confrontos durante manifestações motivadas pelo conflito no Médio Oriente, que levaram ao reforço do nível de alerta. O Dia das Bruxas é também cada vez mais celebrado na Europa, mas é na Irlanda do Norte onde decorrem normalmente as maiores festividades. Mais de 100 mil pessoas participaram na atmosfera assustadora do Festival de Halloween de Londonderry, que dura quatro dias e inclui iluminações de ruas, espetáculos aéreos, pirotecnia e música.